Pessoal, teve um ataque no Bitcoin na madrugada de hoje, um assunto importante, hein? Essa notícia foi sugerida pelo Gillete Amolado, obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que assiste os nossos vídeos, já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é uma notícia muito interessante porque eu falei que esse era um ataque possível e falei também num vídeo recente porque que não faz diferença esse tipo de ataque, isso no longo prazo não faz diferença nenhuma, não é um ataque sério, não tem nenhum efeito para o Bitcoin em princípio, mas é uma coisa interessante da gente entender, né? Uma crítica que fazem muito ao Bitcoin é o fato de a mineração está muito na mão de empresas chinesas e não sei o que lá, e isso seria um problema. Curiosamente, quem fez o ataque foi uma mineradora americana, foi a tal da Mara Poo. A Mara Poo é uma mineradora dos Estados Unidos e ela atacou o bloco 262.160, agora eu não sei não, acho que é o 262.170, hein? É, tá vendo que tá escrito 262.160 aqui, mas é o 262.170. Olha só esse bloco, como é que tá ele aqui. Primeiro você repara que ele é um bloco pequeno em relação aos demais, os demais têm transações, um número de transações muito grandes, esse daqui teve um número de transações relativamente pequeno e teve muito pouca taxa. O minerador aqui tá como desconhecido, mas você vê aqui, ó, que tá escrito que é o Mara Poo, OFAC Compliance Block. Então, o que que é isso daqui, né? Lembra como é que funciona o processo de mineração no Bitcoin? Pra quem não conhece, funciona da seguinte maneira. Primeiro, um problema que você tem em moedas descentralizadas é que você precisa ordenar as transações. E como não existe um banco de dados único, isso tem que ser feito por alguém. Alguém tem que ordenar as transações a cada minuto. Como é que o Bitcoin resolve isso? A cada 10 minutos, mais ou menos, uma mineradora, que é uma entidade especial dentro da rede, consegue resolver uma charada matemática qualquer e quem resolve essa charada matemática mais rápido, consegue o direito de ordenar as transações que estão na main pool. Então, a main pool é um conjunto de transações que estão desordenadas. Para elas entrarem no blockchain, elas precisam ser ordenadas, são confirmadas quando elas entram no blockchain. Quem faz isso, a cada 10 minutos, é sorteado uma pessoa no mundo todo, um minerador, que vai fazer essa ordenação. E quem ordenar, e quem ganhar esse direito de fazer ordenação, quem resolver a charada matemática para ordenar o bloco, ganha alguns bitcoins com isso. Então, existem um monte de mineradores por aí que não conseguem ordenar bloco porque simplesmente não conseguem resolver a charada mais rápido que os outros. Esse caso é um caso desses. Essa Mara Pool é um pool recente e essa é a primeira vez que ele consegue minerar um bloco na rede do Bitcoin, na blockchain, e ele colocou isso daqui, Mara Pool OFAC Compliant Block. Ou seja, é um bloco, segundo ele, em acordo com regras da OFAC. OFAC são regras para você ter garantia de origem do Bitcoin. Então, esse é o ataque que eu falei que era possível. Qual que é o ataque? É se os mineradores decidirem banir determinados endereços. Então, determinados endereços não podem mandar Bitcoin porque não são verificados, não fez o KYC, não veio de uma corretora conhecida. Então, esses mineradores têm medo disso ser alguma coisa de tráfico de drogas ou de lavagem de dinheiro, mas na maior parte das vezes é apenas pessoas querendo se ocultar do governo americano ou do governo mundial, de qualquer governo que tem em qualquer lugar do mundo. Então, no final das contas, esse tipo de garantia ataca a fungibilidade do Bitcoin. Ou seja, a fungibilidade é o quê? Cada moeda de Bitcoin, não importa por onde ela passou, não importa o que ela seja, ela vale o que ela tiver lá. Um Bitcoin vale um Bitcoin, não importa se você recebeu do endereço A ou do endereço B. Agora, esse ataque faz isso. Ou seja, esse ataque, essa mineradora, ela passou a limitar os blocos aceitos, passou as transações aceitas naquele bloco. Então, ela só minerou, só colocou ordenado naquele bloco as transações que ela achava justas, ou que ela achava que tinha algum valor aí, tipicamente para corretoras. Qual que é o problema disso? O problema disso é que imagine que você tem um ataque de 51% desse tipo. Então, você tem várias corretoras que estão com esse mesmo critério de você só aceitar determinados endereços de Bitcoin. Você automaticamente criou um controle que pode ser estatal sobre a moeda. Não é que a moeda deixou de valer, mas agora o governo pode dizer que, olha só, o endereço tal é um endereço ruim, eu não aceito mais moedas deste endereço. E, bom, o que isso vai acontecer? Isso vai ser resolvido de forma muito simples, muito em breve. E isso daqui não tem chance de corromper de forma definitiva o Bitcoin. Por quê? Como eu expliquei quando eu falei que esse ataque era teoricamente possível, eu falei isso no meu vídeo há um tempo atrás, eu vou buscar direitinho qual é o vídeo que eu falei isso, eu não lembro se é no do que eu falei sobre mineração, que era do Satoshis no início do bloco, ou se era no do Taproot que eu expliquei esse negócio, mas o fato é, não há este problema de fato. Por quê? Repara o que aconteceu com essa corretora. Ela ganhou só 0,05 Bitcoins de taxa. Muito pouco. Outros blocos, se você pegar um bloco mais recente, recebeu aqui, 0,86 Bitcoins de taxa. Recebeu 49 mil de taxa. Embora o bloco dela recebeu 2.900 dólares. É um desincentivo enorme para a corretora fazer isso, porque ela acaba recebendo muito menos do que ela poderia receber fazendo isso. Aí você pode falar, ah, mas o governo pode estar por trás disso. O governo tem uma força enorme, ele pode forçar um monte de mineradoras, nesse tipo de coisa. Veja qual o problema que isso vai acontecer. Isso não vai impedir de outras mineradoras minerarem outros blocos e colocarem na blockchain. Então, no final das contas, esse tipo de problema não gera um problema grande enquanto essas corretoras forem poucas. Enquanto as corretoras que seguem a OFAC forem menos de 51%. Ou seja, os seus blocos vão continuar sendo minerados, os seus Bitcoins você vai continuar existindo, transacionando eles sem problemas. Só pode demorar um pouco mais, porque naquele bloco que foi minerado por ela, e isso foi um bloco só que aconteceu nessa madrugada, esse bloco a sua transação não foi, mas qualquer outro bloco você vai. A sua transação iria no bloco seguinte, no bloco 262.171, já iriam as transações todas de qualquer forma. Então, esse tipo de ataque não tem nenhuma chance de vingar de forma mais significativa, porque na verdade o que aconteceu com isso foi uma repreensão geral ao pessoal contra esta mineradora. Um monte de gente já tirou o hash power dela, ou seja, já desacreditou a mineradora, de forma que ela já perdeu muita força com isso. Então, a decisão dela de fazer uma mineração direcionada ao OFAC muito provavelmente vai fazer água. Veja, o Bitcoin tem um equilíbrio muito delicado que envolve não apenas a criptografia, a criptografia é um passo importante, mas envolve também justamente o equilíbrio econômico dos blocos que estão lá. Tem que ser interesse de todo mundo que participa da rede em que o Bitcoin melhore com o tempo. Uma transação desse tipo aí pode ser, enquanto é pequena assim, é desinteresse da comunidade do Bitcoin. Então, no final das contas, isso não tem como prosperar, porque isso vai acabar sendo recusado até pelas outras mineradoras. Lembra? No final das contas, ninguém quer que o Bitcoin seja controlado por governos. Essa é toda a vantagem do Bitcoin. Se eles conseguirem um ataque que efetivamente controle, o governo controle o Bitcoin, isso seria uma vitória para o governo, mas imediatamente jogaria o Bitcoin por terra. Então, não é interesse de nenhuma das outras pessoas que participam da rede do Bitcoin que isso aconteça. A tendência é, esse tipo de mineradora, ser deslocado da rede, os blocos dela não serem mais aceitos. Isso deve ter... A Moneiro passou por um problema similar, fez um soft fork e resolveu esse tipo de coisa. O mais provável de acontecer é que isso tenha servido como um alerta e isso vai acabar sendo feito no Bitcoin, da mesma forma, uma correção nisso daí. Então, não há motivo para se preocupar, ou seja, a quantidade de corretoras fazendo isso, por enquanto, é uma corretora, na verdade, é uma mineradora só americana, um pool americano apenas, que tende a perder força, porque, como eu falei, esse tipo de coisa, mata o Bitcoin. Não tenha dúvida, esse tipo de ataque mata o Bitcoin. E, no momento que as pessoas que participam do Bitcoin percebem isso, imediatamente elas tiram poder deste nodo. Este nodo tende a morrer, essa mineradora tende a acabar, a ter cada vez menos hash power e, no final das contas, não competir com as demais que seguem as regras. No final das contas, isso daqui, o que vai garantir isso, não é... O que garante a segurança do Bitcoin contra este ataque não é a criptografia, não é o acordo de... Proof of Work. É, na verdade, justamente o interesse da rede. Isso é parte do algoritmo. Isso está descrito no paper do Satoshi. É justamente o interesse dos membros da rede de manter a rede como é. Então, o que vai acontecer a partir daqui, eu não sei dizer para vocês. É arriscado? É arriscado. Mas é um ataque que todo mundo sabia que era possível. Foi a primeira vez apenas que ele foi feito. E, como eu falei, acabou tendo um efeito mínimo na rede. Foi um blocozinho só, não fez diferença nenhuma. Passou o bloco lá da madrugada desse dia. Passou de madrugada, provavelmente, justamente porque tinha menos transação realmente. No final das contas, não fez grande diferença. Tem gente já atacando o endereço da Mara. Já está sofrendo um ataque enorme aí. Mas esse é o ponto. No final das contas, não é uma coisa preocupante para o Bitcoin no futuro. É apenas um sinal de alerta que mostra que existe, de fato, essa preocupação. Algumas corretoras, algumas mineradoras, principalmente forçadas por governos, podem seguir nesta linha. Isso vai resolver alguma coisa? Não. Não vai resolver alguma coisa. não vai resolver nada. No final das contas, o mais provável é essa mineradora ser simplesmente excluída e não conseguir atuar mais no Bitcoin. Existe a chance de, no futuro, um governo de algum país ter 51% da mineração? E veja, não é ter 51% de poder de mineração, é ter controle nessa forma de todas as mineradoras obedecerem a este governo. É possível fazer isso? É possível. O que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer um hard fork na rede. Não adianta. O Bitcoin, ele tem um algoritmo, uma estrutura que visa justamente manter o consenso. No final das contas, os outros nodos se rebelam contra aquele nodo que apresentou a discordância, vamos dizer assim, que tentou mudar as regras, que tentou falsificar alguma coisa. O governo não consegue mexer nada, não consegue tirar Bitcoin de você, não consegue aumentar seus Bitcoins. o que ele consegue só é limitar a velocidade com que você faz transação, que foi o que eles fizeram aqui. No final das contas, quem tinha uma transação naquele momento demorou um pouquinho mais para confirmar aquela transação, porque o bloco foi minerado por essa... Não, esse daqui que é o bloco, né? Foi minerado por essa mineradora. Não é grande a preocupação, mas é um alerta, é verdade, é uma preocupação que a gente já tinha, já sabia, e eu tenho certeza que vai ser resolvido isso muito rápido, não há motivo para preocupação, mas certamente vai exigir alguma ação da equipe lá dos desenvolvedores do Bitcoin, alguma sugestão de soft fork, coisa do gênero, porque, como a gente viu no Moneiro, acontecer isso, o governo tenta se apropriar disso pelas mineradoras. Não quer dizer que vai conseguir, porque justamente o algoritmo não é só a criptografia que garante esse algoritmo, o que garante o algoritmo também é o consenso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.